Aô, Drém! Olha o cabaré de novo, hein, Eduardo? Ha! Parece até brincadeira, mas já tem música nova de Leonardo e Eduardo Costa do cabaré. Se acaso você queira reconquistar o seu amor Se a saudade lhe tortura, ligue pra floricultura E mande a ela uma flor Mande uma televisagem E uma carta apaixonada Corte o nó que não desata E faça uma serenata Numa noite enluarada Cante uma canção bem linda Ponteie o seu violão Bem debaixo da janela Cantando conte pra ela seu amor Sua paixão Mas se tudo não der certo Desabata esse sufoco Larga e desce, melamela Corre lá pro cabaré Que louca cheio de quem? Que louca cheio de quem? A outra é Larga e desce, melamela Larga e desce, melamela Corre lá pro cabaré Que louca cheio de quem? Venga Ah, será que tá mesmo, meu Deus do céu? Pega pelo pé, pega pelo pé, Leonardo Pelo amor de Deus, deixa embora não, filho Claro não, vamos nós, filho Todo mundo no cabaré Com Leonardo e Eduardo Costa Vamos lá Pode copiar, pode copiar, quem sou cês? Não tenho o que fazer Vamos pro cabaré, bis Delícia Bora, bora, Caipa, dentro Vamos pro cabaré, bis